Música Seis horas e quarenta e cinco minutos começou neste domingo a temporada de cruzeiros no Amazonas. Mais de vinte mil turistas estrangeiros devem aportar aqui na nossa capital fomentando, é claro, a economia não só aqui, mas em todo o estado. Eles foram recebidos com música e dança regional e aproveitaram para tirar várias fotos. O navio Vicky Sun chegou ao meio-dia deste domingo com mil e trezentos turistas. Ao todo, dezesseis navios vão aportar em Manaus, trazendo pouco mais de vinte mil turistas. Essa temporada representa 14,75% em relação ao ano passado, segundo a Amazonas Tour. Ela mexe com toda a cadeia do turismo, transporte, agências de viagem, cultura, gastronomia, artesanato, enfim. A economia pulsa com esse turista que vem para o nosso estado. A temporada passada injetou mais de 11 milhões na economia local. Uma pesquisa do Departamento de Estatística da Amazonas Tour apontou que os itens mais bem avaliados durante a pesquisa da temporada 2018-2019 foram comida típica, segurança pública e informações turísticas. Começa a 14ª edição da Semana Nacional da Conciliação dos Tribunais de Justiça. Bárbara Mitoso traz os detalhes ao vivo para a gente. Bom dia novamente, Bárbara. Bom dia. Bom dia novamente, Mariana. Bom dia para você que está em casa. Olha, a Semana Nacional de Conciliação começa hoje, dia 4, e vai até o dia 8 de novembro. O que pode ser resolvido nessa Semana de Conciliação, Mariana? Simplesmente conflitos como divórcio, partilhamento de bens, guarda de menores, enfim. Esses tipos de conflitos podem ser resolvidos com um acordo. O que não pode são crimes contra a vida, como o homicídio, por exemplo. Tentativa de homicídio não pode ser resolvido, esse tipo de conflito. E também o que ligue à Lei Maria da Penha. Também não pode ser resolvido nesse tipo de conflito na Semana Nacional de Conciliação, que é promovida pelo Tribunal de Justiça no geral. Na verdade, é uma semana que acontece no Brasil todo. Inclusive, no ano passado, mais de um bilhão de casos, um bilhão de conflitos foram resolvidos através de acordos na Semana Nacional de Conciliação. E só aqui, no Amazonas, foram 35 milhões de conflitos, 35 milhões de casos que foram resolvidos durante essa semana. Então, realmente, é uma semana super importante para as pessoas que possuem algum tipo de processo na Justiça, um processo leve, que possa ser resolvido através de um acordo. Agora, quem quiser ter essa oportunidade de fazer esse acordo, pode entrar aí no link do portal, que é o conciliar.tjm.jus.br. Volto com você. Muito obrigada, Bárbara, pelas suas informações sobre essa Semana de Conciliação. E a Justiça do Amazonas suspendeu a prisão do chefe de cozinha, Vitório Delgado. Essa suspensão aconteceu ontem. Ele é suspeito de participação na morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, que foi assassinado no fim de setembro. A saúde delicada do investigado foi a principal alegação apresentada pela defesa. Na saída do Instituto Médico Legal, onde fez exame de corpo de delito, Vitório Delgado até assinou para a imprensa. Ele se mostrou satisfeito com a decisão da Justiça. A senhora está feliz com a estrutura? Muito, muito feliz. Acho que a Justiça foi feita? A Justiça foi feita. Eu acho que é importantíssimo o que fizeram. Porque a gente não tem nada a ver com isso. O que aconteceu, acho que até hoje eu não tenho nenhuma explicação. A defesa do chefe de cozinha alegou que ele não tinha envolvimento com o crime e que também problemas de saúde o impossibilitariam de ser mantido preso. Por conta disso, a juíza Ana Paula de Medeiros Bussulo, titular da segunda vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, decidiu por não prorrogar a prisão dele. Não estava no local do fato. Ele não presenciou os fatos. Ele não estava lá no momento que o Flávio foi morto ou no momento que ele foi levado. Mas que em algum momento ele poderia ter ligado para a polícia e falado algo que ele suspeitava. Ou seja, não tem como você ter nenhum indício nem de participação, muito menos de qual a autoria dele em qualquer crime dos crimes que estão sendo investigados. O chefe de cozinha também não deu certeza se vai querer continuar morando na capital amazonense depois da elucidação do caso. Eu gostaria de continuar em Manaus, mas não sei se posso continuar em Manaus, porque você sabe como é esse trabalho todo, a mídia, aquelas coisas. Mas eu vou tentar ficar aqui. Vitório Delgato foi o único a ser liberado pela justiça após cumprir os 30 dias de prisão temporária na sede da Delegacia de Homicídios. Uma correção à liberação do chefe de cozinha ocorreu na sexta-feira e não no domingo, como eu falei. A gente vai falar agora de esporte, de um esporte que mais parecia uma simples brincadeira, mas tem revelado talentos. É a dama. A Associação Amazonense de Damistas promove projetos para a inclusão de atletas nessa modalidade, que já tem mostrado bons resultados aqui no estado. Tênis esportivo, calça jeans, uniforme e cara de bravo. Esse é o Raimundo Oliveira, pronto para jogar... Dama? É isso mesmo, seu Raimundo é jogador de dama. Ele e outros amigos fazem isso todos os sábados. Inclusive, ele já foi vice-campeão no esporte. O benefício que me trouxe foi participar várias vezes de um torneio, campeonato, fui vice-campeão, fui vice-campeão amazonense de dama. Isso é muito bom porque só melhora o currículo da gente e também, como pessoal, a gente fica bem tranquilo na dama e tranquilo no dia a dia das nossas vidas. E ele não é o único que encontrou no esporte a mudança de vida. Fábio é autônomo e se destacou como damista. Hoje em dia, ele é o terceiro melhor jogador do Brasil, um feito conquistado há pouquíssimo tempo. E na região norte toda, até agora, ainda não tinha chegado nenhum atleta até o décimo colocado, né? E esse aí tinha 71 participantes, 16 estados, tá? E o Amazonas ficou entre os primeiros, né? Graças a Deus. Na dama, o atleta melhora o raciocínio lógico. E se o esporte é tão bom assim para o cérebro, tem se tornado tendência para evitar surgimento de Alzheimer, a chamada doença do esquecimento. A ideia do projeto é fazer com que todos os atores sociais da comunidade participem. Jogue dama tanto de forma lúdica como pedagógica. Ah, lembra do Fábio? Pois é, ele ensina um pouco das técnicas da damas às cegas. Afinal, o vice-campeão brasileiro de damas é deficiente visual e, por meio de técnicas, desenvolveu habilidade no esporte. Olha, até eu fiquei com vontade de aprender a disputar o esporte. Teve a mesma sensação? Então fica aí o convite. Nós saímos do outubro rosa, entramos no novembro azul. Muito se ouve falar sobre o câncer de mama, mas essa doença não atinge somente as mulheres. A cada mil mulheres com câncer de mama, aparece um homem com o mesmo tipo da doença. É o que a gente vê agora na reportagem. A pesquisa do Hospital do Câncer, para cada 100 mulheres diagnosticadas com câncer de mama, um homem aparece com a mesma doença. Foi o caso do seu Adolfo. Ele descobriu a doença em 2012. Para todo mundo, acho que vem um susto, né? De você se ver na condição de saber que é uma doença grave, né? Mas que existe tratamento e que, infelizmente, alguns no Brasil, no mundo, não podem ter um bom tratamento e outros até conseguem. Este especialista foi quem cuidou dele desde o início. O filho dele era só de um lado e um nótulo bem duro, igual das mulheres, igual uma pedra. E ali estava o câncer. Foi preciso retirar toda a mama esquerda. Por causa da cirurgia, ele precisou levar 28 pontos. Depois disso, veio o processo de químio e radioterapia. Adolfo é casado, tem dois filhos e netos que deram força para a recuperação. Eu descobri também que, além de Deus, a minha família é o porto seguro que eu tenho. Porque todo mundo vai passar pelo dia mau, né? Por isso que é bom investir na família. O mesmo autoexame que as mulheres fazem, os homens também precisam fazer para prevenir que a doença possa aparecer e se instalar no organismo. Normalmente, o câncer de mama no homem tende a acontecer depois dos 60 anos. Essa é uma diferença. E as mulheres, sempre depois dos 40, o homem normalmente depois dos 60. Então, é mais tarde do homem. Então, qualquer caroço que nessa fase apareça no homem endurecido, é bom que ele procure o profissional. Segundo o especialista, o homem que é diagnosticado com câncer de mama precisa ter uma preocupação a mais, além do tratamento. Que é falar para as outras mulheres da própria família procurar um médico, porque possivelmente elas também podem ter câncer futuramente. Essa é a grande dica que a gente tem que dizer. Não é só que o homem teve, mas que os familiares dele, femininos, têm um risco maior. Vamos falar sobre previsão do tempo agora. Eu começo com o presidente Figueiredo. Jackson Salvaterra já está prontinho lá para trazer a temperatura para a gente em presidente Figueiredo. Jackson. Olá, muito bom dia, Mariana. Muito bom dia para você que acompanha o 6 Horas Notícias. Olha, eu falo aqui do Parque Urubuí, onde geralmente é realizado o Réveillon, aqui na cidade de presidente Figueiredo. Aqui também é onde as famílias se reúnem, tanto as figueiredenses quanto também a que vêm de Manaus. O clima amanheceu nublado, parcialmente nublado, com possibilidades de chuvas. Vamos à previsão do tempo? Segundo informações do clima a tempo, a mínima pode chegar a 24 graus e a máxima a 32. É isso aí, Mariana. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Jackson Salvaterra, direto de presidente Figueiredo. De lá eu vou para Manacapuru com o Marcelo Bezerra. Bom dia, Marcelo. Muito bom dia, Mariana. Muito bom dia para você que acompanha o Jornal 6 Horas Notícias aí na sua casa. Nessa segunda-feira, começando a semana, eu estou em frente ao terminal rodoviário da cidade de Manacapuru, onde saem vários ônibus para o município de Novo Ayrão e também para a capital amazonense. E hoje nós vamos falar de previsão do tempo, segundo o CIPAM. Hoje o céu amanheceu parcialmente nublado, ar nublado, com possibilidade de chuva em áreas isoladas. Você está vendo o céu aí, um céu claro, apareceu aí o sol, mas está prometendo chuva hoje para a terra das cirandas. A máxima é de 32 e a mínima é de 24 graus. Eu volto com você aí no estúdio, Mariana. Boa semana! Muito obrigada, Marcelo. Boa semana para você também aí em Manacapuru, aqui em Manaus. A previsão é de chuva hoje, de acordo com o CIPAM, mínima 24, máxima de 32 graus. Então, prepare aí o seu guarda-chuva. Você viu que lá em Manacapuru o tempo está bem fechado também nessa segunda-feira, né? A gente vai de que agora, produção? Vamos de trânsito no Ex? Vamos lá, os motoristas! Atenção, motoristas, pessoal que está saindo de casa agora. Olha aí, a gente mostra aí o mapa do Ex e a Torquato Tapajós, bastante engarrafada como ocorre normalmente, né? Principalmente nesse horário de saída aí para o trabalho, para a escola. Então, quem puder evitar a Torquato Tapajós, por favor, o trânsito não está nada bom por lá. Constantino Oneri, por conta das obras que estão acontecendo por lá, também está com o trânsito bastante congestionado. Você vê aí no Ex e no nosso mapa, a Rodrigo Otávio também ali naquela área do Japií, também com o trânsito bem fechado, viu? Ali perto da Universidade Federal do Amazonas, completamente engarrafada neste momento. José Lindoso, avenida que corta ali a cidade, Cidade Nova, né? Na zona norte de Manaus, também está com o trânsito bem pesado por lá, viu? Então, a gente já orienta aí os motoristas que passam por essas rotas para tentar evitar uma rota alternativa para evitar o congestionamento nesta segunda-feira. Agora eu mostro as fotos dos meus telespectadores, quem está comigo hoje, Flavinha? Cadê o pessoal que está mandando foto para a gente? Está aí, agora sim. Olha o meu menino que manda foto todo dia, o João manda foto todo dia para mim. A gente vai mostrando aí as fotos sem nome, porque muita gente mandou e eu quero mostrar aí os meus telespectadores, o pessoal que toma café comigo de manhã cedinho, na capital interior. Um beijo e até amanhã. Um beijo para o Rodrigo lá no Japií também. Beijo, gente!